Música Salve, salve galera Mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2020 E hoje galera, continuando aqui a nossa série dos melhores jogadores Nós estamos focando agora em jogadores por estilo de jogo Tá pessoal, pra quem tá assistindo os últimos episódios dessa série Tô focando muito nisso, porque estilo de jogo realmente tá uma coisa assim fundamental aqui no PES 2020 Pessoal, então pra quem tá assistindo aí, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal Compartilha essas listas aí nos grupos, no Facebook e por aí vai Porque é muito importante galera e tem muito jogador bom nelas Que a gente nem conhece, nem nunca ouviu falar Bom galera, falando então um pouquinho mais aí sobre o zagueiro defensivo Pessoal, estilo de jogo da nossa lista de hoje Já começa uma coisa muito errada pelo nome né pessoal Primeiramente porque são jogadores que na verdade não são zagueiros de função pessoal Zagueiro defensivo na verdade é um estilo de jogo próprio pro lateral Jogadores que fazem aí a função tanto do lateral direito ou esquerdo pessoal E nada mais do que significa que são jogadores que atuam de forma mais defensiva pessoal São jogadores que são laterais mas eles não passam da linha do meio de campo Ou seja, são fundamentais aí pra fazer a proteção da zaga e também pra ajudar na movimentação Ah Marcão, mas se for assim então eu prefiro usar um terceiro zagueiro ao invés de ter um lateral defensivo Tudo bem galera, você pode colocar, fazer uma tática aí com três zagueiros e um lateral, beleza Só que um terceiro zagueiro né, vai diminuir muito ali a sua mobilidade pela lateral Geralmente né, a gente não tem assim num time muitos zagueiros tecnicamente bons né Por exemplo, uma Juventus da vida que você pode muito bem usar ali um Keline pela esquerda Que ele faz bem essa função, também joga do lateral Mas tem muitos times que não tem aí um zagueiro técnico Então você jogar um cara que é grossão, não controla bem a bola ali pra fazer a função de um falso lateral Que prejudica muito a saída de bola É aí que entra a importância então do lateral defensivo né Que tem esse estilo de jogo, zagueiro defensivo Toda vez que eu falar zagueiro defensivo, entendam aí galera, lateral defensivo né Essa tradução da Konami é de churrasco total Então galera, vamos mostrar pra vocês aqui os 20 melhores jogadores que atuam nessa função E tem muito nome importante aqui, jogadores que são muito bons galera Tem pouco nome, muitos aí são baratos pra Master League Muitos são fundamentais aí pra jogar no nível lenda Então é anotando os nomes aí Abrindo então a lista com o jogador do patronato, zagueiro de 76 de overall E vejam bem pessoal, tem boa velocidade, impulsão, contato físico né E tem 29 anos, é um jogador aí que já tá bem maduro né pessoal Já tá bem longe da forma mesmo Então é um jogador aí que seria uma contratação não muito difícil pra Master League Pra você que tem aí uma zaga complicada né Precisa fechar aí um pouquinho É um bom lateral pessoal Outro nome aqui, outro uruguaio é o G. Silva pessoal Não sei qual é o primeiro nome dele Jogador do Independiente né Outro jogador aqui do campeonato argentino Esse aqui já tem 25 anos E ele tem mais foco pessoal na força física, no contato físico né É um zagueiro aí um tanto quanto troncodão Veja bem que ele tem 1,85 de altura pessoal Então é um jogador aí que tem características diferentes aí de marcação Outro cara muito bom aqui também é o Gilbert Jogador aqui francês pessoal O Gilbert muito focado aí também na parte física pessoal Tem contato físico, impulsão Tem até um pouquinho de velocidade ali E a parte de resistência dele não chega a ser ruim pessoal Tem 79 ali de resistência Talento defensivo dele é 78 Ou seja, jogador aí também muito bom no mano a mano na marcação pessoal Cara que tem aí pouca idade até né 25 anos Um jogador que deve evoluir bastante também dentro da Master League Outro nome importante aqui é o Carole pessoal Jogador francês aí do Strasbourg Jogador lá do campeonato francês Tem 28 anos Já é um lateral esquerdo aí Que tem uma idade boa já né galera Já não vai ser um cara que vai evoluir tanto E ele também atua de volante de meia esquerda tá pessoal É um jogador bem versátil E um cara também que tem ali uma boa velocidade Tecnicamente assim não é um cara muito bom Tem pouquíssimo qualidade ali no toque de bola pessoal Então é um jogador realmente que serve mais exclusivamente ali pra marcação Tem desarme 75 E talento defensivo no 76 Décima sexta posição pessoal Talquio Atengue Jogador também francês aqui Que atua no Bordeaux Um cara que tem aqui pessoal pouquíssima idade 22 anos Vejam bem 77 de overall já é um overall bom 22 anos Um cara que deve evoluir bastante Então é um nome aí pra gente ficar de olho né Um jogador que tem boa velocidade E também tem bons níveis de marcação pessoal Vocês sabem que pra Master League né meu Tem que ter um olho no futuro né galera Então analisar friamente o cara atualmente Às vezes não é a melhor opção Você tem que imaginar que esse cara Ele vai evoluir com o tempo Então é um cara que já é bom agora Você imagina depois aí Um cara que tem velocidade e boa marcação Bom nome aí o Kiyu Atengue Outro nome aqui da lista é o Patrick galera Espanhol Dalazio Jogador que também tem uma idade boa Já né 26 anos Tá no auge da carreira Jogador que tem uma boa velocidade Resistência 84 E tem agressividade pessoal Tecnicamente também não é um primor Já é um jogador que não deve evoluir muito né Então é o tipo de contratação Pra compor elenco né pessoal Pra você que tá em urgência mesmo Não deve ser assim um jogador pro futuro Um cara mais de imediato aí Pra você utilizar o espanhol Patrick Décima quarta posição Galera tal Biraschi Jogador italiano aí do Genoa 25 anos pessoal Overall 77 né Jogador aí Que já tem um bom overall Também atua ali de zagueiro pessoal E tem ali bons níveis de marcação no contato físico né É um jogador mais troncodão pessoal 81 de resistência E vejam bem como é bom na marcação esse cara né Tem 80 de desarme 83 na agressividade 76 de talento defensivo E tem espírito guerreiro também Como habilidade ali do jogador pessoal Ou seja um bom lateral Pra você ter no seu time É um jogador bem marcador Na décima terceira posição Tá aqui o Craft galera Jogador do Newcastle né O Newcastle que a gente faz a Master League aqui no canal Infelizmente quando eu comecei a minha Master League Ele ainda não tava no time né Ele chegou depois Mas é um jogador aí sueco de 25 anos E um jogador também Que tem níveis bons ali de velocidade Tecnicamente não é muito bom E vejam bem Ele é focado na marcação pessoal Tem bom nível de desarme, agressividade E talento defensivo 1,81 de altura E joga também de lateral esquerdo tá pessoal Outro nome aqui é o Matyvienko O jogador ucraniano aí do Shakhtar Donetsk Esse jogador aqui pessoal Ele tem função de origem Zagueiro tá pessoal Mas eu coloquei na lista aí Porque é um jogador que tem um bom overall Tem 23 anos de idade Um jogador muito novo ainda E vejam bem pessoal Joga de zagueiro E de lateral direito e esquerdo Então Um cara muito legal aí Pra gente ficar de olho Olha os números da criança pessoal Tem passe rasteiro Passe alto Já tem bons níveis ali de velocidade Força física dele é bacana também E a marcação é ótima tá pessoal Jogador de 1,81 de altura Vale muito a pena investir Nesse jogador aqui na Master League Com certeza aí no futuro Vai desenvolver muito bem A 11ª posição galera Tá aqui o português André Almeida Jogador do Benfica É 29 anos Já é um jogador formado Não é um cara que vai evoluir mais E é um cara que chama muita atenção pessoal Principalmente aí por causa da versatilidade Joga na esquerda, na direita Volante, meia de ligação Muito bom jogador pessoal O toque de bola dele é muito bom também Tem boa velocidade Resistência 84 Controle de bola e drible é bom também E na marcação é um ótimo jogador Tem desarme e talento defensivo pessoal Vejam bem que ele tem marcação individual E liderança Então características aí muito importantes Pra gente ter no nosso time da Master League Entramos agora então nos 10 melhores Cricito abrindo a lista aqui O zagueirão italiano do Geno né O Cricito que joga tanto de zagueiro quanto de lateral Já tem 33 anos né pessoal Um veterano aí o Cricito E um jogador que tá ali mais focado também É na parte de marcação pessoal 1.83 de altura Desarma e talento defensivo dele são muito bons ainda E pelo andar da carruagem né pessoal O jogador que tá nessa faixa etária Não dá pra descartar na Master League desse PES 2020 não São jogadores que rendem muito bem ainda É pra quem assiste aqui a nossa série no canal Tem muitos jogadores na faixa dos 30 ali no meu time Que jogam muito bem ainda Então é um cara que deve ter uma boa linha pra queimar Pelo menos por uma temporada ainda galera Nono lugar tá aqui o Johnny Castro Jogador espanhol do Overhampton pessoal 25 anos tá aí outro jogador pra ficar de olho Tecnicamente aí não é lá aquelas coisas Mas tem boa velocidade, resistência 86 E bons níveis de marcação também pessoal Jogador muito interessante Marcação individual, espírito guerreiro né Um cara que realmente dá conta do recado na marcação ali Pelas laterais E um cara jovem que vai evoluir também Até uns 28 anos aí pessoal Oitavo lugar tá aqui o Peters Zagueirão lateral né Da Holanda o Peters Joga na lateral Joga de zagueiro Jogador do Burnley pessoal 31 anos de idade E um cara aí também que já tá bem informado Não deve evoluir mais Na parte técnica não é uma maravilha tá pessoal Mas na marcação também dá conta do recado Vejam bem tem desarme e talento defensivo E tem uma boa parte física também 84 de resistência pessoal Tem cabeçada ali e arremesso lateral longo Nas habilidades do jogador O cara que tem a idade mais avançada também nessa Master League pessoal É mais fácil de contratar Então muitas vezes o cara que tá nessa faixa de idade aí ó Queima uma lenha boa ainda Até uns 33, 34 anos ainda Então jogador pra ficar de olho aí pessoal Sétimo lugar tá aqui o Mikolenko Jogador ucraniano aí Do Dinamo de Kiev Olha só pessoal 20 anos de idade E o cara tem 79 de overall Jogador que vai evoluir muito na carreira ainda E já tem bons níveis de toque de bola Velocidade E também a resistência 81 pessoal Tem uma tendência aqui no PES né Vocês podem reparar nisso Jogador quanto mais novo ele é Mais ruim de resistência ele é Né E esse aqui quebra um pouco Essa tradição pessoal Porque o cara tem 20 anos E 81 de resistência Então é um jogador aí Muito bom já Pra sair jogando no seu time né 79 de desarme E 78 de talento defensivo Jogador pra gente investir também Muito bom aí Tecnicamente o ucraniano aí pessoal Sexto lugar agora Tá aqui o Veltman Jogador holandês aí Do Ajax Esse aqui conheço bem também Jogador muito muito bom Esse cara pessoal É... Apesar de ser defensivo né Ele é um cara que tecnicamente é muito bom Ele cruza bem também E tem ali uma boa parte física Resistência né pessoal A marcação dele é ótima 82 ali na agressividade 80 de desarme Tá um jogador aí que vale a pena Investir pessoal Aliás Fiquem de olho no Ajax Porque o Ajax tem Muito cara novo E muito cara Bom de bola Esse holandês aqui Não deve custar muito barato não Tá Ele é um cara já Bem respeitado aí No time dele na Holanda Mas É um cara que É... É... Dá conta do recado ali Na lateral pessoal Que lugar tá aqui o TT Meu amigo O TT Que parece muito o Memphis Depay Mas não é o Depay Pessoal É o TT Tem 24 anos Zagueiro defensivo Jogador que tem muito foco aí No toque de bola pessoal E também Na parte física Tem contato físico Equilíbrio Resistência E tem também Excelentes níveis ali De marcação Pessoal Talento defensivo Desarme 84 Desarme dele É de jogador de ponta Tá pessoal Um cara que realmente Com 24 anos 84 de desarme Vocês imaginem Um monstrinho Que vai virar criança aí Na lateral Com o passar do tempo Então É um bom jogador aí O holandês Do Lyon Pessoal Quarto lugar da lista Tá aqui o Fernando Marçal Outro jogador do Lyon Né Aliás O Lyon É um time bom demais Aqui no jogo O Fernando Marçal Que é brasileiro Já é um jogador Que tem uma idade ali Já mais avançada 30 anos Já tá desenvolvido E um cara aí Que é Muito bom também Pessoal Ele tem ali Ele não chega a ser Um craque em nada Mas é um cara Que tem muita versatilidade Tem boa velocidade A parte física dele É muito boa também A marcação Não é lá Aquela maravilha toda Pode ver Que é o único Cara da lista Que não é bom Assim De marcação Ele tem 73 só De talento defensivo E 72 de desarme Galera Pra você que quer Um jogador Que atue na lateral E seja bom De marcação Não indico muito Esse cara aqui Tá pessoal Ele Ele é um cara Que tá meio Não tá meio Não tá muito bem feito Pela Konami não Ele não tá muito bem Irregulado não Mas é um jogador Também que vai Ter a função dele Atuando ali Pra trás Da linha do meio de campo Afinal de contas Ele é defensivo Mas é um cara Que vai ajudar Mais o time aí Tecnicamente Pessoal Na marcação Não vai ser um cara Lá muito bom não Terceiro lugar Da nossa lista Galera Tá aqui o Saravia Jogador argentino Do Porto 26 anos Tá no auge Da carreira 80 de overall Pessoal Primeiro jogador Da lista Que atingiu 80 Um jogador Que tem Bons níveis De velocidade Tecnicamente Não é assim Muito bom No toque de bola O passe dele É muito baixo Mas a parte física E a marcação dele São muito boas também Pessoal É um jogador Que tem ali 1,76 de altura Afastamento acrobático Espírito guerreiro E marcação individual Vocês podem ver Pessoal Que o jogador Ele tem 80 de overall Beleza 26 anos Mas O que vocês preferem Pessoal Um cara Que tem 80 de overall Os 26 anos Ou por exemplo Aqui Esse aqui O Micoleco Que tem 20 anos E 79 de overall Então Prestem bem atenção Isso na hora De contratar Pessoal Às vezes Esse aqui Não tem muito nome Mas vai jogar melhor Pelo seu time Mas de qualquer forma O Saravia Ocupa A terceira posição Pra quem já quer Um jogador pronto E um cara Que vai evoluir Um pouquinho mais O Saravia É o nome certo Galera Segundo lugar Da nossa lista Tá aqui O Calabria Jogador do Milan Italiano De 23 anos Esse aqui Vale a pena Também Pessoal 23 anos 80 de overall Jogador Muito voltado Pra marcação Você pode reparar Galera Que não é muito Bom no toque de bola Tecnicamente Não é um grande Jogador Mas Vejam bem Que os níveis De marcação Dele são excelentes Então é um cara Que vai se dedicar A fechar a porta Ali pela lateral Direita Pessoal Além de tudo Ele joga de zagueiro Também E joga também De lateral esquerdo Primeiro lugar Da nossa lista Quem será Hein pessoal Quem será então Vamos ver É ele Aspilicueta Jogador Do Chelsea Pessoal Espanhol De 30 anos O Aspilicueta Realmente Indiscutível Aqui É o melhor Lateral Defensivo Do jogo É um cara Que tem 85 de overall Joga de zagueiro Joga na direita Na esquerda E um cara Aí pessoal Que dispensa Comentários Tem toque de bola Muito bom 81 de passe De passe rasteiro 80 passe alto Jogador Que tem uma velocidade Boa Não chega a ser Muito rápido Mas tem uma boa velocidade Resistência 92 Pessoal E na parte Defensiva Ele regaça Qualquer um Então tem 90 De talento defensivo 87 no desarme E 85 Na agressividade Então você que está assistindo Aí Quer fechar bem o seu time Joga MyClub Por aí vai Olha aí pessoal As periqueta Muita gente não dá valor Para o cara Mas o cara Joga muito na lateral E marca muito bem Então tá aí galera Os 20 melhores jogadores Que tem um estilo Zagueiro defensivo Espero que vocês tenham gostado Da lista pessoal Uma lista bem diversificada Com jogadores De várias idades Vários overais E todos eles Tem uma importância Muito grande Para fechar A tua zaga Para proteger O teu time Beleza pessoal Obrigado a todo mundo Que assistiu Um abração E vida longa Fute rock Valeu Fui Fui